Oi, boa noite, boa noite. Meu nome é Baiharu, eu sou do Japão, muito prazer em conhecer. 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 Amateur, eu sou mais profissional É assim que eu sou É o meu canal É o meu canal O que é isso? 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 Muito obrigado! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso?